Olá pessoal, bom dia Sejam todos bem-vindos ao canal Estamos aqui na cidade de Crateus e tem um engarrafamento aqui Nós temos informação que foi um senhor que morreu em São Paulo Deve ser gente muito importante no Crateus Pelo engarrafamento que eu peguei aqui É... Tá um absurdo Tô com quase meia hora aqui no carro Tô apelando pra sair aqui pro centro de Crateus Vindo ali da... Ali da banda do... Da CE, que vem da Independência Então é uma coisa meio... Bagunçado, não ter uma... Uma guarda seguindo, organizando É só um engarrafamento grande aqui Aí eu tô cortando aqui por trás Na contramão aqui Não é contra-marada não Na rua... Na... Na direita Aí eu tô pedindo pra passar por aqui pra me adiantar Que eu tô atrasado em algumas coisas que vou fazer hoje E estamos que estamos Tudo engarrafado Até brinquei com minha esposa que parecia... Algumas vendidas no Rio de Janeiro Que a gente passa... Mas... Tá bom... Vai dar tudo certo Não precisa se esticar toda... Não precisa se esticar toda não Não precisa se esticar toda não Eita calor Hoje vai dar praia Porque... Estamos dentro do carro O ar ligado E uma temperatura fora de cérebro Vamos sair fora desse engarrafamento aqui Que não tô gostando muito disso Agora não deixa eu passar por... Tá bagunçando agora... Cara... Dá mó de entrar pra ali cara... Ô bichos... Inteligente... Meu pai... Vamos... Vamos arredar pros outros passarem... Ele não pode nem zangar... Porque tá filmando... Não pode nem ficar zangado na hora dessa... Não é motoqueiro não... É um quebra galho... O sertão... O motoqueiro não fica... Agarradinho em trânsito não... Pois é pessoal... A carregada do... Do... Do falecido foi pra lá... E nós vamos seguir aqui a... A... A esquerda... Vamos ao centro... Pra lá segue a... Pra... Pra praça do espirulito... Rádio pode ir... E outras coisas... E aqui ó... Que é... Aí... A estação... A estação... Pra ali ó... Escavabão... A scene... książを握って... E Nintendo... Escavabão... Simbora... Temos watched... Pronto... Largamos... A carreira do lado... Vai crescer... E hoje teve mais acidente Que até hoje Não estava na delegacia Muita gente lá Informando que o acidente Parece que envolveu até uma grava Então é Só vim aqui Está com uma direita estável Tem que ver o foco aí dentro Sim Manda para cima Eu queria dar de cima O carro está subindo um vapor Puxa Passa um pequeno gato O bichinho está com uma fome danada Distancionamento Tem que voltar E aí E aí E aí E aí E aí Calma Será que eu acho que vai ficar o carro ali Não E 12 Eficiente Bem gente Vamos Vamos que vamos Vamos resolver Logra uma parada ali no Detran E mostrando aí Mostrando aí Vou levar mais sossegado Para isso É um problema Vamos fazer Vou pegar aqui Clone ali A 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 Olha que lindeza aí, não pode passar uma criança que fica pedindo, foi de bola, vamos que vai. Repara o foco do filmagem aí. Olha que legal, olha que legal. O carro está precisando de colocar um álcool onde ele está mateado. Vamos aqui sair já com um álcool no Guried. Vamos ali no Detran. Depois voltarei para o centro para fazer original essas coisas ali. Mas não, não cheguei aqui mesmo. Vai dar 10 horas. Está até mesmo. Show de bola. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá filmar. Vamos observar quando você notar. Então gente, estamos encerrando aqui este vídeo por aqui. Deixando um abraço para todos os inscritos. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. E até hoje. Mas nós estamos hoje. E os demais locais onde tiveram inscritos. Que Deus abençoe. E fico com Deus. Show de bola.